Vamos em mais uma tentativa de 100 metros, nesta sexta-feira, dia 18, dia muito bonito, aqui tudo azulzinho, piscina, treino acontecendo, com acompanhamento, que é fundamental, orientação e a vigília, em todo momento, em toda abraçada, em toda metragem, não façam isso sozinhos, procura um profissional qualificado, para lhe orientar nesse tipo de treino, a pneia dinâmica, nosso aluno passando aqui, virando, completando aqui os primeiros, 50 metros, Tocou, Está virando, em busca de 75, já concluindo aqui, fazendo o toque, vamos ver, a chegada dos 100 metros, passando, sempre muito cuidado, muita atenção, na hora do treino, esse treino não é para se fazer só, vamos embora, Tocando 100 metros, concluindo, tentando fazer mais um pouco, passando, vamos embora, Isso, quebrando o próprio recorde, em 125 metros, 2 minutos, e 7, A gente foi o Rodrigo.